Vem, Senhor, em tuas mãos, recolhe as portas de minha vida Para que eu tudo seja um ímulo ao teu amor Vem, Senhor, em tuas mãos, recolhe as portas de minha alma Vem, Senhor, em tuas mãos, recolhe as portas de minha vida Vem, Senhor, em tuas mãos, recolhe as portas de minha vida Vem, Senhor, em tuas mãos, recolhe as portas de minha vida Sou todo teu, Senhor, sou todo teu, meu Senhor Vem, Senhor, em tuas mãos